O programa Acima de Tudo Amor vai trazer para vocês uma novidade impressionante. Nós estamos chegando agora no final do ano com a possibilidade de vocês saberem o que é uma faculdade de medicina com todos os valores da medicina chamada Hospital do Amor. As inscrições da FACID vão até dia 28 de outubro de 2024. Preste atenção, 28 de outubro termina as inscrições. A prova vai ser dia 23 de novembro de 2024. São quatro cidades com locais de prova, Barretos, Ribeirão Preto, São Paulo e Uberaba. A prova será aplicada pela FUNESP. Maiores informações estão no... Vocês vão perceber que vai estar em vestibular medicinabarretos.com.br. Vocês têm que ter uma certeza absoluta de que o Hospital do Amor teria que ter essa faculdade de medicina para renovar o acervo humano chamado de amor criado pelo Paulo Prata, que é a referência da faculdade de medicina. É a homenagem que eu fiz para honrar meu pai pelos valores que ele ensinou que o amor cura mais qualquer remédio. Nesse bloco desse programa eu vou trazer para vocês as pessoas muito importantes que representam os valores dessa faculdade. Eu estou aqui com os professores Daniel Moreira Pinto, está à minha esquerda aqui, coordenador do internato FACISB. À minha direita com o professor Marcos Lázaro Prado, coordenador do módulo Integração, Saúde e Cultura, Sociedade da FACISB. Eles estão aqui representando o contexto dessa faculdade que propôs uma medicina chamada de humanização. Uma medicina de formar alunos com absoluta certeza que nós estamos formando médicos que vão tratar todas as pessoas por amor e tratar todas as pessoas iguais. Olha, professor Marcos, vou te começar com essa pergunta. Como é que nós temos certeza que nós estamos ofertando para esses alunos o que meu pai me ensinou e o que nós somos como instituição mais relevante em tratamento chamada por amor? Como é que vem essa certeza? Bom, senhor, obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade de participar. Em primeiro lugar, a questão de que os alunos quando entram na FACISB, eles estão vivenciando o alvo da ação médica, que é o cuidar de pessoas, cuidar de seres humanos, o estar preocupado com os seres humanos. Os alunos, desde o primeiro momento, desde a primeira semana de aula, eles já são encaminhados aos diferentes cenários da atenção primária, nas diferentes OSFs, as unidades básicas de saúde. Já são ali acompanhados pelos preceptores, já vão fazer atividades de interação com os pacientes que estão ali. São preceptores com especialidades. Perfeitamente. Exatamente. Porque no Brasil não tem muita essa oferta em lugar nenhum, porque tem pouca pessoa de especialidade na área de saúde de família, não é isso? Exatamente. Vão principalmente conhecer o cenário de saúde da família, que o doutor Daniel, que é um médico, família e comunidade, e essas vivências que os alunos têm são acompanhadas de uma discussão teórica muito profunda sobre questões relacionadas às ciências humanas, relacionadas aos problemas da sociedade brasileira, relacionadas aos diferentes contextos que eles vão encontrar na sua vida cotidiana. Nós sabemos que muitas vezes os alunos que passam no vestibular de medicina, e o vestibular da FACISB é organizado pela VUNESP, são estudantes que, na verdade, devotaram muito do seu tempo em estudos muito aprofundados, de grande impacto, e muitas vezes eles acabam se desconectando da realidade que eles vão encontrar. Então a FACISB tem uma preocupação muito grande de que os alunos, desde o primeiro momento, conheçam o que é a realidade local, o que é a realidade do país, as desigualdades que ainda, infelizmente, nós temos em saúde, e como efetivamente eles podem atuar no sentido de serem agentes da mudança, conhecendo esse contexto e discutindo esse contexto, obviamente acompanhado da formação sólida necessária que é de um profissional médico. Muitas vezes o aluno vem com aquela dimensão de que fazer medicina é fazer algo relacionado apenas a ciências biológicas. Não, fazer medicina é estar vinculado a um contexto social e entender as complexidades, e a gente tenta colocar isso desde o primeiro momento. Mas, olha, nós temos de dar um princípio que me fez mudar muito a minha experiência do que é ser realmente médico. Eu estou aqui com o professor e o doutor Daniel Moreira Pinto, que representa para nós e para mim, foi uma mudança de cultura dentro do contexto que eu imaginava. Não sabia que era tão importante a saúde e família, e sou muito grato de estimular isso aqui perante, em todo sentido, quando eu vejo aqueles médicos que têm a alma e o corpo do meu pai, tem uma responsabilidade, você como responsável nessa matéria, me deixa com muito orgulho de saber que existe a providência de me trazer médicos com os mesmos valores, com a mesma alma do meu pai. Então, professor, me explica aí como você, como doutor, como professor, como é que nós temos certeza de que estamos formando esses médicos, com absoluta certeza de bons médicos. Obrigado, senhor Henrique, pela comparação com o seu pai, que é algo grandioso mesmo, de grande admiração. E a medicina de família tem um olhar integral, ela olha o ser humano como um todo, com todos os seus problemas, desde os aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, em todas as suas dimensões que compõem o ser. E na coordenação do internato, que é a área que eu atuo, dá base para a gente entender todas as disciplinas que um médico precisa. E não só conhecimentos técnicos, mas a gente propicia conhecimentos afetivos, conhecimentos emocionais, porque a medicina está além de uma área de saúde. A medicina está relacionada com a área antropológica também, porque o médico se envolve com o ser humano. E para saber lidar com o ser humano, ele tem que saber ter o olhar do que o outro ser humano passa, tem que ter um olhar empático sobre essas questões. Então, o aluno passa por todos os processos, desde o primeiro ano, já se envolvendo com as unidades de saúde, já se envolvendo com serviços de saúde, e casando com isso o conhecimento teórico que é adquirido ao longo de cada passo da sua jornada, que são os períodos, que são os anos. E esse conhecimento, e essa capacidade afetiva, ela vai crescendo como se fosse um espiral, revisitando esses assuntos e aprimorando até chegar na formação do médico, que a gente deseja, que é o médico humano, capacidade crítica, ter um olhar crítico sobre a vida e sobre o mundo, e uma capacidade reflexiva, e não só uma produção, um médico técnico que só faz o seu trabalho, e não importa com o outro que está do seu lado. Doutor Daniel, o senhor deu uma explicação muito boa da importância desses valores, mas eu tinha de me segurar com certeza que toda a cadeia, e a cadeia mais importante, que é a resultividade na base, nas UBS, eu estou muito confortável com o senhor e com o doutor Leonardo, na ponta, na assistência, fazendo com que esses alunos cheguem a um lugar e que tenha verdadeiramente aquele profissional, aquela alma de valores de conhecimento técnico e valores de conhecimento humano. Então, a pergunta agora é a seguinte, professor Marcos, como é que nós temos certeza que a gente está oferecendo, de fato, essa formação humana em toda a cadeia do nosso processo? Eu acho que uma primeira resposta em relação a isso é a quantidade de alunos formados da FACISB, que o senhor já tem atuando na Fundação Pio XII. Na família. Na família. E por falar em medicina de família, é também a quantidade de estudantes que se formaram na FACISB, que também são docentes FACISB e também contribuem na atenção primária, na atenção, na diferenciada de saúde. E, principalmente, na maneira com que os estudantes, que o senhor tanto gosta de conversar, trazem essa dimensão da esperança em transformar a realidade. E essa dimensão bastante cristã, no sentido de reconhecer o sofrimento do outro e se colocar no lugar. Os nossos alunos atuam em diferentes cenários. A gente abre um campo imenso para os alunos fazerem pesquisa, para os alunos conhecerem a sociedade, observar o que acontece. E, profundamente, a gente percebe isso pelos alunos que, quando se formam, eles efetivamente têm o desejo de permanecer. Isso é uma coisa muito bacana. O que é interessante é que, nesse acervo todo de oferta humana e tecnológica que eu ofereço sempre a eles, eu estou compartilhando com dois mestres da FACISB, que o orgulho que eu tenho, vou tocar o primeiro hospital sozinho em Goiânia, o hospital mais moderno do país hoje. Não tem uma medicina privada que vai competir com ela, uma aluna da FACISB. Uma médica formada com a alma de vocês, com a alma do Paulo Prata, e vocês vão ter o prazer de saber que essa aqui é uma fábrica de amor de uma dimensão proporcionada, como nenhuma outra é igual, pelo valor de termos certeza absoluta que a alma do meu pai, o espírito dele e a áurea dele está nos abençoando a seguir esse caminho. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Vestibular 2025 FACISB Prepare-se para o próximo passo Inscreva-se já A prova é dia 23 de novembro FACISB Medicina que transforma E aí